Nenhum curso da UFG teve aulas no primeiro semestre e ninguém deve voltar para a universidade este ano. O retorno a partir do fim deste mês vai ser apenas com aulas remotas pela internet. O retorno está previsto para 31 de agosto, que é o período em que nós iniciaremos as aulas, totalmente remotas, as atividades estão sendo previstas. Temos aquilo que se refere às grandes datas do calendário acadêmico e os professores agora se encontram no momento de preparação e de organização para esta retomada. Essa volta esbarra num problema sério. Segundo a própria UFG, de cada quatro estudantes da universidade, três são de baixa renda. E desses três, pelo menos um é de baixíssima renda. E por óbvio, esses estudantes não têm dinheiro para comprar um computador. É o caso da Niele, aluna do curso de português. Eu não tenho computador e por isso e também, por outros motivos, eu solicitei uma bolsa que a UFG dá, oferece aos alunos, que é a bolsa permanência. E com essa ajuda de 400 reais, eu vou tentar comprar o equipamento para eu poder participar das aulas. O empréstimo para comprar o computador é parte de um pacote para a volta às aulas. Temos aí um apoio financeiro de 500 reais para compra de equipamentos. Também temos uma outra política que agora seria o aumento desse aporte, desse plano de conectividade. E, finalmente, nós estamos com uma campanha de doação de equipamentos. A UFG reconhece que alunos que dependem de aulas práticas vão ser prejudicados com as aulas pela internet. Alguns cursos vão ter a conclusão atrasada. Natália, que é aluna de Libras, a linguagem dos sinais, vê muita dificuldade no curso dela. O ensino remoto, ele é ao vivo, ele não é uma aula gravada em que você, existe a possibilidade de legendar essas aulas, que existe a possibilidade de você gravar com uma certa antecedência, fazer uma edição adequada e disponibilizar ali. Como que você vai formar pessoas qualificadas, sendo que não existe esse acesso a esse ensino? Lucas recebeu até cestas básicas da UFG durante a pandemia. Vai dar um grau no computador que já tem, com o dinheiro da universidade, e acredita que está de bom tamanho para o momento. Eu vejo o ensino remoto emergencial, juntamente com essas ações da UFG, como a melhor opção, né? Diante desse período que a gente está vivendo. Diante desse período que a gente está vivendo.